Galera, bora responder essa questão aqui. O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de ésteres derivados de ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem. Por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel frente à oxidação, que resulta em um aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. Temos a tabela aí. Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel com maior resistência à oxidação? Galera, primeira coisa. Essa tabela tem algumas coisas aí, tem o nome dos óleos, e tem essa escrita C, um número na frente, dois pontos e outro número. Essa nomenclatura, isso é o que a gente chama de nomenclatura delta, beleza? O que isso indica para a gente? Indica a quantidade de carbonos seguido da quantidade de insaturações, ligações duplas que a gente vai ter nessa substância, beleza? E essa nomenclatura é importante justamente para a gente saber, primeiro, diferenciar compostos que são saturados e insaturados, beleza? E aqui nós vamos ter que olhar a questão seguinte, quem dá maior estabilidade, não é isso? São os ésteres saturados, ou seja, que tem zero ligações duplas. Então, nós vamos procurar aqui para saber quem é mais estável, é quem tem a maior quantidade de quem tem insaturação. Para isso, a gente pode eliminar essas últimas aqui, porque todas elas têm insaturações, beleza? A primeira vai ter um, a segunda vai ter duas, e a terceira aqui vai ter três insaturações. O que a gente faz? Vamos procurar aqui qual que tem a maior concentração desses três primeiros ésteres aqui. E aí nós vamos olhar aqui que o maior número presente nessa parte da tabela aqui é esse 42,8, que é do ácido palmítico que está presente na palma. Então, a palma vai produzir um biodiesel com maior estabilidade à oxidação. Então, a nossa resposta vai ser a letra B, beleza? Espero ter ajudado vocês, vejo vocês em breve. Até mais!